Dá pra ir a ideia do 4-1-3-2? Eu acho uma ideia boa. Dependendo do nome de jogadores, ele vai ter que sair. Diferentemente do Tite, que adora jogar nesse 4-1-4-1 ou no 4-2-3-1, se ele optar por jogar o Léo Ortiz ou o Pulgar, um dos dois de volante, mas Dela Cruz, Arrascaeta, Gerso, todo mundo, ele não vai poder ficar. Por isso que eu lembrei do sistema do Jorge Jesus. 4-1-1, que é um volante, três meias e dois atacantes. Mas pode ser o do Dorival, que você tá falando, esse 4-4-2, losanglo. É, não, tendo o debochado ali na ponta. Então já mudou, Pascosa. Então já mudou. Não, pode ser que mude. Mas eu não, assim, eu tô falando pra você, de formato de jogo, pode ser que mude. Não dá pra mudar tudo de uma vez. A gente viu o que aconteceu no Fluminense. A gente tá vendo o que aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro ontem não sabia que jogava no modelo novo ou no modelo antigo. E teve muita dificuldade. Melhorou o time no segundo tempo. O que vai acontecer com o Flamengo é algo semelhante. Mas ele tem, ó, pra frente ele tem Plata, tem Bruno Henrique, tem Gabriel, né? Tem muita gente que pode atuar. Esses do meio campo, né? Esses três do meio campo. Essa linha que o Zinho cita, essa trinca do meio campo com o volante e essa trinca. Gerson, Arrascaeta e Dela Cruz. Puxa vida, quem é que não queria ter uma trinca dessa no time? Qual é o presidente de clube que não sonhava com esses três jogadores do meio campo? Aí você pode botar um jogador. Ele vai colocar um jogador de velocidade e um jogador de presença diária. E essa é uma convicção minha. De que ele jogue com um jogador de velocidade e com um jogador de presença diária. Porque ele sabe que vai precisar disso no jogo contra o Corinthians. Mas esses três podem decidir o jogo a qualquer momento. Eu nem vou falar da parte de trás. Porque da parte de trás, a gente pode olhar para a parte de trás do time do Flamengo e encontrar muitas situações também que podem acontecer. Quem vai ser o lateral direito? O lateral direito, quando joga uma torcida, quer o que está no banco? Ou não é? O lateral esquerdo, quando joga uma torcida, quer que o outro entra rápido? Ou não é? Então, o Ayrton Lucas ontem não fez uma boa partida. Quem é que fez uma boa partida ontem? O Gerson. O Gerson, eu sempre tiro, esse é um caso à parte. Esse é um caso à parte. Ele é um cara diferente dos outros, porque ele tem qualidade, sobra qualidade, empenho, dedicação, tudo o Gerson tem. Eu achei Matheus Gonçalves mal, não. Também, movimentação ali, né? Mas é que, Ozinho, ele ficou muito sobrecarregado, muito sobrecarregado, na minha opinião. Porque quando, no primeiro tempo, quando vem, o que que acontecia? O Atlético botou um jogador específico para jogar nas costas do lateral direito. Perfeito? E aí, ele tinha que voltar... O Canóbio, né? O Canóbio. Deu muito trabalho. Tomou uns pontapés feios também, ali. Tomou uns três... O Davi Luiz deu umas três pegadas nele, modelo gigante. Porque também se deixou que ele vai dando gol toda hora. Tá mal também o Atlético Paranaense, hein? Hã? Diga. Eu entendi o que você falou, Ozinho. Tá mal também o Atlético Paranaense. Tá muito mal. Bem mal. Mas, no primeiro tempo, o Atlético teve duas grandes oportunidades. Uma defesa do Rossi a queima-roupa foi um negócio de maluco. Ele pegou uma bola impressionante. Claro que o Flamengo, no segundo tempo, foi um avalanche. Tentou fazer o gol de todas as formas. Aí, a gente viu como é que o jogo saiu. Então, falando nessa avalanche, a gente está questionando como é que vai ser. Eu acho que o torcedor vai gostar já desse Flamengo contra o Corinthians. Porque nas últimas entrevistas, ainda falando do Sub-20, que ele foi campeão mundial, não foi? Sub-20? Ele foi campeão mundial com 17 ou com 20? O filho da Gávea vai saber responder isso. Foi com 20. Foi com 20, já? Foi com 20, é. Foi no Maracanã, em agosto, final contra o Fernebach. Então, e ele tem um auxiliar que é espanhol, que era do Barcelona, que ele trouxe desde janeiro e tal. É uma turma que não teve ainda no profissional. Ele tem três auxiliares. Essa turma, para todo mundo, é novidade. Mas é gente do futebol e tal. Esse auxiliar dele, eu acho que é até mais velho que ele, já tem 44 anos e tal. Enfim, é uma turma nova ali. O Ivan Palanco, né? Que foi ele que pediu que é um espanhol que veio orientá-lo junto à base. E aí, em uma das últimas entrevistas dele, para falar desse time Sub e tal, ele falou Olha, eu não gosto de falar muito não, mas é o seguinte, eu gosto de jogar de forma vertical, se o adversário deixar pressionando muito lá em cima, etc. Então, pode ser um Flamengo já começar com abafa. E, por outro lado, o Ramon só vai ler essas coisas e tal, mas vai começar a ver vídeo lá do Sub-20, para ver como ele jogava? Não. É diferente. Com certeza, o Ramon se preparava para enfrentar um time do Tite, com o qual ele já jogou esse ano e tal. Agora pega um cara diferente, esse cara vai vir para cima da gente. Aumenta a chance do Flamengo? Ah, eu acho que aumenta. Ou não? Ah, eu acho que aumenta. Aumenta porque pode ter uma surpresa ali, tática mesmo, de tentar sufocar. Ah, aí toma um contra-ataque, é outro problema, mas assim, acho que vai ser o Flamengo mais animado, com mais vontade e que talvez, taticamente, seja mais disposto a ir para cima, definir o jogo logo e tal. Pelo menos é o que o Felipe tem falado e tentado colocar em prática com o Sub-20 e vai tentar ir agora. E tem muita gente boa para isso. Agora, no Homes, escalações, eu não sei, eu só sei que o Gabigol o cumprimentou ali, a gente não tem áudio, mas falou assim, tudo bem, mister? Já meteu um mister ali, né? Meteu um mister, se lembrando aí de 19. Só para a gente mostrar para quem está assistindo a gente, são imagens de hoje, o Felipe já dando o primeiro treinamento para essa equipe do Flamengo, que tem uma decisão pela frente, quarta-feira, o único título que restou, matematicamente ainda há uma chance muito pequena, menos de 3% de ser campeão brasileiro, mas o título palpável, possível, pelo menos até a disputa começar, é quarta-feira na Copa do Brasil. E aí, as imagens, o Pascoal diz que sempre tem favorito, Pascoal, quer deixar para amanhã? Amanhã, né? Quer deixar para amanhã, né? Não, acho que vou deixar para quarta. Ah, entendi. Tem mais bomba no futebol não, hein, Zinho? Deixa eu deixar para quarta o favorito. Vamos esperar correr um pouquinho, deixar correr um pouquinho mais. Eu não entendo, eu não entendo ele. Quarta-feira é o Flamengo, é o favorito. O Flamengo é o favorito para ganhar o jogo quarta. Vamos ver como vai ser, o placar vai ser, se vai ganhar, aí vamos ver a volta. Você não fica em cima do muro igual a ele, não. Eu só queria criar uma certa expectativa até quarta-feira. Mas todo mundo sabe que, na minha opinião, o Flamengo é sempre o favorito. Eu não tenho nenhuma. Do jeito que você fala do Flamengo, é Flamengo. É o Flamengo. É o Flamengo, gente, eu não estou falando do Flamengo. Você tem que se decidir, você tem que se decidir. Tá, isso é quéssito esse negócio. É o Flamengo, é o melhor. Ô, Zinho, ô, Zinho. E agora você não sabe? Deixa eu te falar, Zinho, antes que mude de assunto, deixa eu lembrar de um... Eu não entendo ele, presidente, eu não entendo. Ele fica confundindo a minha cabeça. Antes que a Dani vá mudar de assunto, se é que vai, eu me lembrei de outra coisa que ele falou assim, incomparável esse elenco com os machucados que tem, compare com o time do Botafogo. Compara com o elenco do Botafogo, não vai dar jogo, hein? Eu te amo, presidente. Mas toca o barco aí. Pode colocar. Comparável. Sem os machucados, o Flamengo ainda é melhor. Ai, tá bom. Júlio Santos voltou, hein? Sem colocar os machucados. Júlio Santos voltou. Flamengo ainda é melhor. Tem muito negro bom no Botafogo. Taco a taco. Mas sabe o que é? Taco a taco. Mas sabe o que é? Há uma certa ansiedade, né? Jogo duro. Isso. Qual jogo duro? Flamengo e Corinthians? Não, Botafogo. Comparável, elenco. Sim. Ah. Flamengo e Corinthians é taco a taco, Zinho? Não acho, não. Jogo duro, jogo difícil. O jogo é difícil, mas taco a taco. O Flamengo está com dificuldade de jogar contra os times que ficam todos atrás. É, a dificuldade está grande. O Corinthians vai ficar arrumadinho, vai tentar segurar o jogo. É jogo duro. É aquele jogo que foi contra o Penharol. O Penharol veio só para se defender. E aí, numa esticadinha, fez um gol. Então, o Corinthians vai usar essa estratégia. Pode ser que utilize... Aliás, o Ramon disse ontem em uma entrevista coletiva que a decepção dele era muito grande, que não teve futebol no Clássico. Teve mais pancadaria do que jogo de futebol. E eu acho que ele tem razão. Eu concordo muito com o que disse o Ramon. Falou que foi o pior clássico que ele participou. O pior clássico que ele viu na vida dele. Teve muita pancadaria e pouca bola. Mas eu sou obrigado a reconhecer que o Flamengo é super Flamengo. Calma lá, calma lá, Oswaldo Pascoal. Vamos falar desse clássico, então? Só uma informação aqui. Nossa produção foi buscar, que eu falei que o Felipe tinha ficado orientando um treinador.